Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um rolê de Breath of Fire 3 Estamos aqui entrando na Dump Que é onde o pessoal fica Jogando lixo aqui Achando que tá tranquilo Mas não tá tranquilo, estão devastando o meio ambiente Já começou Com um porreiro de gente Vindo pra cima de mim kleiner Silenciar ali não fodeu Silenciar ali não fodeu Que isso? Ah, eu não posso usar nada. É, vamos matar essas slugs primeiro, porque esses bobs são uma merda de matar. Eu acho que eu posso aprender haste, né? Na verdade, Ruba... Não. E aí... E aí... Pô, só no critico eu consegui matar o bicho, olha que pariu, meganiza depois daquela não tirar dano nenhum, não que a mão não tire muita coisa né, quando acerta ele, você tá muda, não tá cega não, engraçada Esperava mais XP né, mas tudo bem Pô, eu tô começando a achar que eu tô meio fraco né, não é pra cá que tem que ir não Boa Ah, acho que o golpe dela era de fogo, talvez fogo contra ele recuperar essa HP, eu acho que é isso Então você defende, não, defende não, você erra, vai querer usar alguma parada Não há nada É, eu acho que não dá pra aprender Infelizmente E não subiu de level, Ice Blast, boa larota Que bom da porra Vamos entrar aqui rapidinho Vê o que tem, não tem nada aqui 1.200N, muito bom Agora tem que dar a maior voltão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quer de novo esse maluco Na verdade Eu vou usar Ice Blast no outro Vou usar o Lomo E o Mad Para atacar o outro Já mais escondidão, ok Agora sim, passando a parte ali do inicio, que ai, agora, deixa eu ver pra cá, porra! Porra, finalmente, muito demorado do caramba, ai, agora, passo aqui por cima, consigo arra em boot, arra em boot, faz o que mesmo? Defesa! Na verdade, vou botar algo aqui em mim... Ah, dá pra pular aqui, glória a Deus! A face... 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 Boa! Vamos subir de level! Aprendeu isso ali? Não que seja um golpe que eu vá usar, né? Mas... Aprendeu um golpe novo... Uhul! Eita... Ué... Tá bom... Vou fingir que entendi... Hum... Boa! Eu queria aprender um golpe novo com o Ryu, com o Mad, né? Quero atacar... Quero atacar... Faz o que? Tem nada aqui? Tem alguma coisa aqui? Pô, será que eu vou ter que voltar lá na desgraça de longe pra poder mexer no negócio pra poder passar aqui? Oh... Várias tribões... É bom diminuir o HP dela quanto antes, porque ela também usa golpe... Acho que ela usa Fire Breath... E é um golpe que quanto mais cheio seu HP tá, mais dano você dá, então... Se você consegue diminuir a... A vida do cara pra metade, fica bem mais tranquilo... Provavelmente você não vai morrer... Se aparecer tipo... Três, quatro deles de uma vez só... E você for lento... Ah mano, eu vou usar o... Esse negócio de HP da... Da Momo, né? Porra... Faltando três de XP pra roupar com a Nina... Mas até... Essa aqui é o último puzzlezinho pra conseguir o item antes de ir pro chefe, então... Com certeza... É, agora eu vou fazer... Aê! Enropou... Ganhou... Ah, prendeu... É... 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 É um bom nome... Arteiro Skep... Ah, então com certeza é pra Nina... Ué? Não? Ah, isso aqui com certeza é pra Momo! Aumenta a chance de dar o dano! Porra! De dar hit! Isso aí foi feito pra Momo! A Momo tem uma mina horrorosa! Só fiquei tranquilo graças ao repriso do médium. Riu! Ah, só dar uma olhadinha aqui... Ah! Não tô de bobeira! Enfim... Ah, merda! Não vou negar não que a... Ah, eu vou upar a Momo primeiro antes de enfrentar o chefe aqui... Falta 55 XP só! Uh, 5 XP que ficou faltando! Vou ficar usando a Nina pra dar hash esse mesmo, né? Pra recuperar o AP... Enquanto isso, eu fico batendo com o Ryu e com a Momo... A Momo quando pega, né? Falei! Foi! Foi! Aprendeu o Quake! Não que seja um golpe muito bom, né? Mas... Às vezes ajuda, né? Ah! Dei mole! Eu ia usar item mesmo! Ficar no máximo do carregadinho... E é isso aí, vamos lá! Uau! Olha isso! Aquela coisa está se movendo! Quem poderia imaginar isso? Que a energia e Cris possa fazer uma mutação como essa? Se meu pai estivesse aqui pra ver isso, o que ele diria? Pena que nunca o conheceram! É uma vergonha tirar e se livrar dele! Mas temos que cortá-lo! E jogá-lo dentro do magma! Quem está aí? Ele fala? Esta planta pode falar? Planta mutante? Submutante? Não, bem... Algumas pessoas podem te chamar sim, mas eu acho você maravilhoso! É uma pena desfazer de uma espécime como você! Desfazer? Você quer dizer que vai me matar? Por favor! Por favor, não! Pare! E começando aqui, mais uma boss battle! Vamos... Usar Simon! O que você tem aqui de bom para usar? Protect! Usa um Protect na Nina! E eu vou usar o Dragão pela primeira vez! Vou usar isso aqui e isso aqui! O que você tem aqui? Olha só! O bom! O que você tem aqui? Tem que usar o galhão mais pra frente só, porque no início ele fica operando coisa pra caceta... Momo, aproveita que você está aqui... Não... Tio na mina... Flaming Claw... Que agora que ele pode fazer os dragões mais fortes eu acho mais maneiro, mas o dragão pequenininho, o Elk... Porra, muito chatinho fazer as coisas... Porra, 210! Tem alguns rounds ainda... Opa, não lembrei... Vou mudar o equipamento dela... Agora ele não regenera mais... Porra, 116! Assim fica tranquilo... Esse episódio vai ser longo... Na verdade eu não sei... Talvez seja... Talvez não seja... Tudo depende da quantidade de batalhas que eu vou tirar... Mas já estou em 40 minutos de granação... Já? Eu estava esperando algo muito mais forte... Olha o lugar que eu estava... Estava passando mó perrengue com os malucos... Sinto muito... Não pude deixar de atacar você... Meu corpo se moveu por conta própria... Não se preocupe... Um mutante que pode falar e se mover... Que descoberta incrível... Se apenas meu pai pudesse ver isso... Hum... Descoberta? Não... Você não pode falar de mim... Eu tenho algo para ele pedir... Ah, eu tenho que... Será que devemos fazer isso? É um desperdício... Você veio para descartar... O mutante, não é? Bem... Sim... Isso... Mas... Não sabíamos que você estava vivo... Não... Eu deveria ser destruído... Nunca quis ser assim... Eu nunca deveria ter nascido... Por favor... Ligue a esteira... Puta que pariu... Liguei para o lado errado... Ei... Está errado... Ah... Muito bom... Acho muito bom... Foi de muito proposital... Sabe? Tadinho... Espere... Não precisa fazer isso... Prometo que não direi a ninguém sobre você... Apenas deixe tudo dado... O desejo de conhecer não é errado... Mas... Lembre-se... Lembre-se que... Se eu não tiver... Cuidado... Um erro... E poderá criar... Monstros piores que eu... Piqui... Que? Que bonito é essa... Cebola... Piqui... Ele parece que está com raiva de algo... Não... Espere... Med... O... Mutante confiou este bebê a nós... Acho que entendi... Ele deixou você para lembrar de... Nunca fazer outro como ele... Ai... Ele parece triste... Ele parece triste... Ele não pode falar... Acho que não... Mas eu aposto... Que este mutante queira... Queria que ele... Viesse com a gente... Não acho? Que tal chamar ele de... Peco... Digo... Ele parece com a cebola... Certo? Ah... Peco é cebola em japonês... Eu acho... Peco juntou seu grupo... Escolha 3 membros do grupo... Depende né... Se eu estou lá dentro ainda... Não dá para ficar com o Peco... É... Eu estou aqui dentro ainda... Pera... Eu preciso curar o pessoal para sair... Para poder finalizar o episódio... Então é isso aí... Acabei de sair de Dump... E... Logo logo no próximo episódio... Vou estar indo para a Plant... Para trocar ideia... Ver o que está acontecendo lá... Essas coisas do tipo... Antes disso... Na verdade... Nesse meio tempo... Eu vou... Sem gravar... Obviamente... Vou dar uma roupadinha com o Peco... Porque eu quero usar ele... Eu quero ver como é que fica o Peco forte... E eu sempre caguei com o Peco... Todo mundo sempre cagou com o Peco... Quero ver como é que ele fica... Se eu... Para ele na moral... Então... Até o próximo episódio... É nóis!